Música Fala aí galera, tudo Trunks? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do Tei Bom meus queridos, antes de começar a nossa reviewzinha de toda semana Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a vocês Isso, aos meus inscritos e também aos telespectadores que estão chegando aqui ao canal E estão gostando do conteúdo, estão dando bastante apoio Deixando comentários aqui, dando sugestões de reviews Então eu quero agradecer imensamente ao pessoal que está vindo aqui dar esse apoio Beleza? Aos meus inscritos, eu quero agradecer muito o apoio de estarem divulgando Ok? Ao pessoal novo, por favor, se inscreva aqui no canal, ok? Vai dar bastante ajuda para a gente aqui estar conseguindo desenvolver o trabalho E novidade, eu criei as redes sociais do canal Isso, o Cara do Tei Eu vou estar deixando linkado aqui embaixo todas as redes sociais Twitter, Facebook e o canal no Telegram Isso, eu criei um canal lá no Telegram Então se o YouTube não entregar o vídeo para vocês Que eu considero uma grande possibilidade Ter um canal lá no Telegram Também vou deixar o link aqui para vocês estarem entrando lá E estar acompanhando as postagens de vídeos E também todas as notícias que eu posto lá no site Tecnotec Beleza? Então, se você já é inscrito, corre lá nas redes sociais No Twitter, Facebook e Telegram E se você é novo aqui no canal Aproveita e se já inscreva aqui E lá nas outras redes sociais Tá bom? Espero que vocês gostem dessa review Beleza? Então, bora lá! Então, meus queridos Aqui mais uma novidade Eu estou testando uma Facecam Aqui na nossa review As outras reviews Eu não tinha colocado Facecam E nessa eu vou testar esse novo recurso Então, se vocês verem que eu não Fico toda hora perdido É porque eu estou testando ainda Beleza? Então, vamos aqui para a nossa review Do nosso querido e amado Fedora Na versão 27 Bom, meus queridos Aqui a tela já não é tão diferente Não é tão estranha para nós Ok? Se você viu a review Do Ubuntu 17 10 Que eu vou estar deixando Aqui em cima Aqui Um cardzinho Você pode estar conferindo A tela aqui de login É a mesma coisa Ela não muda Né? Então Você pode estar vendo aqui Que a A tela de login É a mesma coisa Tanto aqui em cima Quanto aqui do lado Né? É a mesma coisa Então Não muda Daquele gnome Que a gente viu No Ubuntu 17 1710 Tá? Só uma diferenciazinha É o que? Aqui a gente tem O gnome clássico O Shorg E o Coenland Né? Então Eu vou estar aqui colocando Normal mesmo Como a gente está Aqui numa máquina virtual Né? Então não vai ter problema O que eu estou colocando Para cá Vale a mesma coisa Que eu falei lá Para o Ubuntu Né? Então se você tem um notebook Com uma placa de vídeo Híbrida Né? Com a NVIDIA E uma Intel Não vai conseguir usar O Weyland Então você vai estar usando O Shorg Tá ok? Eu acho Pelos testes Que eu fiz aqui Que uma placa de vídeo Intel É... Um board Pode ser que você Utilize de boa Tá ok? Então vamos colocar aqui A nossa senha Super segura De 1 a 6 Porque o Fedora pediu E vamos lá Para entrar no sistema Vamos lá Clicando Aqui demora um pouquinho Mesmo Porque eu estou usando A máquina virtual É... Consegui colocar A máquina virtual Aqui em tela cheia Né? Então aqui a gente Estou usando o VirtualBox Né? Na sua última versão Se não me falha a memória É a versão 52 Né? E aqui Eu estou já Na área de trabalho Do... Do Gnome Né? Do Fedora Então aqui a gente Pode perceber Que não tem muita Coisa diferente Do Ubuntu Que a gente já viu Né? Então aqui tem A parte do calendário Né? Junto com as notificações Então é a mesma coisa De lá Então aqui você configura Vê tudo certinho Beleza? Aqui também a parte De... De configurações Que nem eu mostrei Lá no... No Ubuntu Né? Então é a mesma coisa Não muda nada Né? Então nem vou Perder muito tempo Aqui pra... Pra mostrar Né? Então é... Aqui... Aqui do lado É a mesma coisa Pera aí Deixa eu só ajeitar Aqui a facecam Pera aí Vamos pôr a facecam Um pouquinho Mais pra baixo Aê Beleza Acho que agora Ficou melhor Né? Então eu vou deixar Então eu estou fazendo Um teste Ok? Então... Então vamos lá Então aqui do lado É a mesma coisa Não muda Né? Então continua As mesmas funcionalidades Né? Tanto que aqui Ó o painelzinho De controle Né? Que a gente viu Lá no Ubuntu Ó... É a mesma coisa Né? Não muda nada Todas as opções Estão aqui Da mesma forma Que aparece lá Então não tem nem Que tirar E nem pôr Mesma coisa Entendeu? Então Se você Já gostou Daquele jeito Lá do Ubuntu Aqui no Fedora Você não Vai estar sentindo Diferença Ok? Ah... Vamos aqui Fechar bonitinho Agora Agora vem aqui A parte mais legal Dos testes Que eu estava fazendo Lembra das três opções Que eu mostrei ali No começo Com o Eland As atividades Vai aparecer Desse jeito Você clicou Aqui do lado Tá vendo? Ali na setinha Ele vai aparecer Desse jeito Certo? Igualzinho do Ubuntu Vai ter a A barra lateral Ah... Peraí Aí Tem a barra lateral Aqui já Os programas Né? Os favoritos Que já vem Pra ele Aqui as áreas De trabalho Já vem duas Então você pode Criar um monte Pra dar uma dinâmica Melhor pro seu trabalho Certo? Aqui Já vem Os programas Pré-instalados O único Que eu instalei Foi esse DNF Dragora Né? Que seria Um equivalente Do Synaptic Tá? Pra quem está Vendo aí Do mundo É... Do Debian Ubuntu E Mint Isso daí seria O equivalente Do Do Synaptic Né? E aqui As mesmas Coisas Que tinham Lá no Ubuntu 1710 Né? Então Meteorológico Mapas Até a central De programas É igual Tá certo? Então Aqui não tem Muito O que O que mudar O que muda Lá do Ubuntu Tá? Vamos abrir Aqui só O LibreOffice Pra ver Qual a versão Que ele vem É a 5.0 Vamos lá Mais uma vez Um pouquinho De paciência Porque eu estou usando Uma máquina virtual Tá? Então Demora um pouquinho Mesmo Vamos lá Aí Vamos lá Qual que é a versão Vamos lá Aqui About A 5.4 Então é das mais recentes Que vem No sistema Então Tá vendo? Um layout Bem bonitinho Depois dá pra traduzir Isso Não é problema Beleza? E aqui A área de trabalho Ele Você pode ver Só tem como alterar fundo Configuração De exibição E tal Então Aqui na parte De wayland Que essa daqui Não muda nada Agora eu quero mostrar Pra você Uma coisa interessante Vou fazer logo off Também aqui Encerrar a sessão Então Eu vou colocar Aqui Peguei Venho aqui Na engrenagem De nome clássico Vamos colocar Nossa Super senha Segura Mais uma vez Esperando aqui Um pouquinho A gente Tá calor Para um baralho Eu estou Com o ventilador Ligado Então não Se preocupem Se tiver um Cheadinho O pessoal reclamou Estava tendo chiado Não sei pessoal Não sei Porque Estava tendo chiado No vídeo Não faço a mínima ideia Não sei Se é porque A rede Estava A rede elétrica Estava interferindo Não sei Sei Porque eu fiz os testes Aqui Foi de boa Aí agora vocês vão falar Pô Mas o que é Isso aqui novo Então meus queridos Isso aqui é o Gnome clássico Né Vocês vão ver Que tem duas opções Aqui Certo E uma barra Aqui embaixo Com as áreas de trabalho E tal Tá vendo Ó A parte de notificação E calendário Ela saiu daqui do meio E foi aqui pro canto Ó É a mesma coisa Não muda Né Essas duas coisas aqui Não mudam A única coisa que muda É o que Olha aqui ó Tá vendo ó Se eu botei aqui no canto Ele não vai Clica em aplicações Ele abre tipo Um menu Isso Um menuzinho Com os mesmos programas Só que agora Classificado como Em categoria Né Aqui Se já me perguntarem O Firefox Ele vai vir na última versão Que é a 57 Que é a quanto Que eu testei Eu achei bastante rápido Eu acho que Vai vir pra Pra bater de frente Com o Chrome Aqui a página inicial Do Fedora Abri aqui ó O About Ajuda Sobre ele Já vem aqui Ó Já vem na versão 57 Que ó Eu recomendo pra vocês Deixar aqui um link Na descrição Também De uma matéria Que eu escrevi Lá pro Tecnotec Falando das Vantagens Do novo Firefox Quantum Beleza? Aqui Mesma coisa Que lá no Ubuntu Né A pasta pessoal Não muda Né Vem com a última A última versão Do Nautilus Né Então Não Não tem muita Coisa nova Que vem Né Só mais atualização De programas É Kernel Né Se já me perguntarem Vamos por aqui No terminal Bora lá N N Menos R Tá aí Ele já vem com a última Versão Do Kernel Né Então Já vem atualizadinho Aí pra Novas placas de vídeo Som E tudo mais Né Então Não Não vai ter problema E também vem com a última Versão do Gnome Se não me falha a memória Acho que é 3.28 Porra aí Ok E aqui Nessa nossa Versão clássica Né Vocês podem ver Que você pode criar pasta Terá plano de fundo Coisas aqui no Wayland Não daria Né Então Provavelmente na versão No Shorg Também daria Eu não vou colocar aqui O Shorg Porque o Shorg Trava Ele trava Tanto A máquina virtual Quanto o OBS Aqui pra mim Então Eu não sei Se você testar aí Pode ser que funcione Mas aqui pra mim Ele trava o meu OBS E a minha máquina virtual Tá Então Mas eu já vi vídeos Mostrando que Aparece Essas opções Habilitadas Né Então Aqui ó Passinha normal Teste Bonitinha Tal Sem nenhum problema Tá certo E Dá pra você instalar Sua Steam Seu Seu Skype Seu WBS Né Eu dei uma olhadinha Na loja De aplicativos Deles Não tá muito completo Achei um pouquinho Defasado Não tem Algumas coisas Mas Por exemplo Abri ela aqui Com a multimídia Aqui Pá Sistema Vai demorar um pouquinho Porque Tá na máquina virtual Mas até que foi rápido Vamos maximizar aqui Ó Já vem com alguns programas Pra você estar instalando A partir de lá Como o Aldo Assistir Hardware Também Já fiz um vídeo Vou deixar Aqui Vou deixar aqui em cima Um cardzinho Mostrando As alternativas Poderosas Que a gente tem Pra Linux E Windows Também De Código aberto E Free De grátis Eu sei Tá errado Então aqui ó Já tem o Inkscape O Leitor de e-mail Da Muzilo Thunderbird Shutter Que é muito bom Transmission Que ele não veio Por padrão Mas é pra você Instalar Tá ok Ó Só pra vocês verem Que aqui em jogos Ó Vou colocar em todos E tem muita opção Uma coisa que eu achei Um pouquinho Que faltou Era Eles colocarem A Steam Eu pelo menos Aqui Quando eu Mandei atualizar Tal Eu não achei A Steam Aqui na minha Na minha Na minha Máquina virtual Mas nada que te impeça De estar instalando A Steam Você vai lá Abaixo E não tem problema Beleza Outra coisa Que eu queria Apresentar aqui Legal pra vocês De comunicação E notícia Né Então ó Vou colocar aqui Em todos Então ó Já dá pra você Instalar o Facebook Por aqui Né Então Farisila O Thunderbird Como eu tinha comentado O Aggregator Que é pra você Assinar um site Né Então toda vez Que ele posta Alguma coisa O seu RSS Você recebe Mas hoje em dia Tem os pop-ups Ali dos canais Né Dos canais Não Dos sites Então você recebe Uma coisa que eu achei interessante Aqui Foi o que? Ele já entregar O Telegram Ele já tá aqui O Telegram bonitinho E também Ele colocou aqui Uma opção Do Twitter Se você ainda não conhece O canal Tem o Twitter Tem o Facebook Tem o canal no Telegram Todos os links Aqui na descrição É só clicar Entra lá Então Todas as Postagens aqui De vídeo E do Tecnotec Vou tá jogando lá Beleza E A lojinha é essa Eu senti Que precisava Colocar mais algumas coisinhas Mas Né Aí vai da filosofia De cada distribuição E como eu falei Dá pra você Instalar o WPS Sua Steam Seu Skype E todos os pacotes Né Ou todos os programas Que forem No formato RPM Tá certo? Então Em relação ao Ao Ubuntu Né O Gnome Que tinha no Ubuntu Não tem muita diferença Vai ser mais como você Vai utilizar o sistema Por exemplo Lá no Ubuntu Você coloca APT Install Nome do programa Né Aqui você coloca DNF Install E nome do programa Né Então Só tem essas diferenciações Mas do resto De cara Como vocês podem ter visto Aí Não teve Muita Diferença Tá ok? Então Eu vou tá encerrando o vídeo Aqui agora Desse jeito Um pouco mais É Diferente Né Agora com Facecam Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui no comentário Beleza Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele joinha Beleza Vamos fortalecer aqui o canal Se gostou Se inscreve aqui no canal Aqui embaixo Vai ter um botãozão gigante vermelho Beleza Pra divulgar o canal E Espalha nas suas redes sociais Beleza Se não conseguir Compartilhar daqui do Youtube Aqui embaixo Tem os links Pra você tá Espalhando aí pro Pro Whatsapp Eu deixo sempre o link pro Whatsapp Vai ter os botões aí pra Facebook Twitter Google Plus E tudo Mais Beleza meus queridos Espero que tenham gostado do vídeo Acabou É verdade Espero que tenham gostado do vídeo Até uma próxima Um abraço E tchau